A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial, neste dia 11 de julho, uma segunda-feira. O que a política tem feito de nós? A pergunta é simples, contudo, as consequências são extremamente drásticas. Quando nós abrimos os jornais e vemos que um bolsonarista invadiu uma festa e matou um petista, porque a festa desse petista tinha como decoração as fotografias do Lula, frases que o identificam como militante do Partido dos Trabalhadores e assim por diante. Não bastasse, o adversariante também estava armado e, na troca de tiros, os dois morreram. Olha, gente, o que nos revolta é a forma com que a política está sendo feita, pois se de um lado existe um presidente da República descabeçado, incitando a violência através de gestos, liberando armas, dando o direito das pessoas fazerem justiça com as próprias mãos, ele não consegue dimensionar quais caminhos nós, seres humanos, nós estamos sendo levados, sendo conduzidos. Não é simplesmente o fanatismo que acaba imperando, não é somente a questão ideológica, mas é a incitação à violência, é a apologia ao crime. Se as autoridades policiais se manifestam e pedem para que as pessoas não reajam no enfrentamento à marginalidade, ao roubo, ao assalto, pregando, então, o jeito correto de se preservar a vida, qual a razão de se mandar alguém andar na contramão da história, sugerindo que a melhor defesa é, de fato, o ataque. Ainda que o crime tenha ocorrido longe daqui de nós, Tiara da Quara, mas este é um exemplo que chega e abre os nossos olhos quando nós vemos direita e esquerda discutindo aqui mesmo porque as contas do prefeito não foram aprovadas. Não basta a série de ofensas entre um lado e outro através das redes sociais, pois sabemos que a postura deste ou daquele não vai nos levar a lugar nenhum, tampouco melhorar o nosso modo de vida ou então a nossa qualidade de vida. Não é verdadeiramente a briga de seres humanos que nós queremos, não é o enfrentamento entre as pessoas que nós buscamos, que nós queremos apenas viver um pouco mais de alegria e de felicidade. É isso que nós queremos, mas só que estamos vendo ao que a política ela está nos encaminhando, que é para um mundo retógrado, de plena violência, de estrangulamento da democracia. É o apocalipse da liberdade. Cada vez que há discussões políticas, concentrações, em frente à Câmara Municipal em Araraquara, isso nos causa apreensão, pois não dá para se dimensionar ao que os lados opostos poderão nos levar. E nestes últimos anos, direita e esquerda têm perdido o seu próprio controle. Que triste é ver que nós estamos matando a troco de nada. Defender direitos não é dar tiro ou facada, ainda mais quando sabemos o nível da classe política que nos dirige. É pena, mas estamos perdendo o controle sobre um caminho que parece não ter volta. E o que a gente torce de fato e de direito é que surjam novas lideranças com outras mentalidades e que essas lideranças possam nos dar um caminho acima de tudo, de muita paz, de muito respeito. Este é o ponto de vista do nosso editorial. E o mais um número superior